Você jogou baixo demais, Boris. Isso não se faz! Ai, 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 meu dedinho. Você tem razão, Boris. Eu estou sendo mimada e egoísta. Eu não posso condenar você de ter um filho com outra mulher se eu mesma, desgraçadamente, não posso lhe dar este filho. Ainda bem que tu reconheces. Perdão, querido. Eu estou sendo tonta tola. Não vou mais aborrecer você com as minhas cenas de ciúme. Obrigada, Boris, por me dar a oportunidade de ser uma verdadeira mãe e para esta coisinha fofa. Como é mesmo o nomezinho dele? Não sei. Ainda não escolhi. Então vamos escolher juntos. Tem que ser um nome forte. Um nome assim que significa uma coisa bem bonita. Deixa eu ver. Algo como Aquele que nunca devia ter nascido. Para não tocar o menino. Boris, não. Eu te amei, de verdade, menina. Que pena. Mas o bebê é mais importante. Boris. Boris, como é que você pôde ter coragem? Tu eras muito teimosa, mina. Mesmo assim, eu vou sentir tua falta. Três dedos acima, Boris, Bladesco, e você teria conseguido acabar comigo. Três dedinhos acima, e você teria enterrado essa estaca no meu coração. Cuidado, Boris, Bladesco. Proteja bem o seu filho, porque eu volto. E volto para acabar com vocês dois. Mas que morcegona insuportável. O pior é que eu sei que mina não brinca em serviço. O que mina promete, mina cumpre. Tu estás correndo um grande perigo. Meu morceguinho é do lado do papai. Eu precisava esconder-te, proteger-te da mina. Eu sabia que a Lívia estava dando à luz naquele momento, como eu sabia disso. Ah, esta... é uma longa história. Por ora, basta que saibas que o filho de Lívia estava nascendo naquele momento. Foi um parto sofrido, como todos. Mas normal. A criança era saudável. Um menino, Zeca. O Beto ficou aliviado e todo feliz quando o médico deu-lhe a notícia. Não era para menos. Um primogênito macho. Era o seu sonho secreto. Ah, Lívia. Era a reencarnação do grande amor do meu passado. Ali estava. Diante de mim, aquela que um dia foi a princesa Cecília. Dezoito aninhos. Quase uma criança. E já a mãe. Logo trariam o bebê de Lívia para os braços dela. Eu tinha que agir rápido. O tempo era curto. Um plano perfeito, não é, Zeca? Séculos depois, minha princesa continuava ali. Agora, sem saber, ali ia criar meu filho e herdeiro. Tu, Zeca. Mas um dia ela ainda vai ser minha. Ela e tu. A mulher que eu amo e o filho que eu adoro. Um dia. E foi assim que tu vieste viver com a Lívia e com teu pai. Teu pai não, Beto. Porque eu sou o teu pai. Ah, Zeca. Meu filho querido, adorado. Meu herdeiro. Futuro príncipe das trevas.